Olá Dani, eu me chamo Jaine, moro no Nordeste, na Bahia, interior da Bahia, Castro Alves. Bom, no meu Natal, ano passado, o que aconteceu de especial foi que a gente se reuniu com a família e ficou, né, como todo ano isso acontece. O ano novo também, a gente foi para um quiosque, achando que a gente tinha marcado para fazer uma festa, só que essa festa, nós fomos, só que ninguém foi. Acabamos que nós passamos o ano novo sozinhos, achando que todo mundo ia, né, mas chegando lá não tinha ninguém. Mas o meu Natal de incrível que aconteceu, pelo menos esse ano, não aconteceu nada. A família reunida como todo ano. Um beijo, Dani, esse foi o meu vídeo. Espero que você goste. Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, porque o vídeo de hoje, eu vou contar para vocês o dia que eu levei um susto. Gente, esse dia foi numa segunda-feira e eu estava indo para o dentista tirar algumas... Ah, não veio um caso, mas enfim, eu estava indo lá para o dentista e nesse dia eu não estava num dia muito legal, eu estava um pouco chateada, estava um pouco estressada também por conta do trabalho e tal. E o que aconteceu foi que depois que eu saí do dentista, eu acho que... Só vi a mensagem depois, né? Aí quando eu estava dentro do carro, que eu tinha ido lá no trabalho, eu combinei com a minha esposa, a gente passar lá no trabalho, pegar meu money, 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 money. Eu recebi uma mensagem da vovó do meu esposo falando... Tenho segurança... Não, ela falou assim, tem um detetive social aqui esperando por você. Quando eu li isso, eu fiquei, oxe, ué, o que eu fiz de errado? Nossa, me veio um monte de coisa na cabeça. Aí eu falei, deve ser para o Jordan. Aí eu falei, amor, você só mandou uma mensagem, eu acho que ela mandou enganada, acho que é para você. E ela mandou para mim, falou, lê em voz alta. Aí eu li em voz alta, aí ele falou, repete. Aí eu repeti, aí ele falou, não, acho que é para você. Aí eu falei, nossa, meu detetive, como assim? O que é isso, né? Como assim? Porque estava no caminho já, tipo, com o coração na mão, apertado. Aí eu fiquei pensando, Deus, o que será que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, eu não sei. Será que eu estou devendo algo para a justiça, eu não sei. Será que eu fui denunciada por algo que eu não estou sabendo? Fiquei, tipo, pensando várias coisas. Quando eu cheguei em casa, eu estava, tipo, com a boca toda inchada, gente. Estava, tipo, uhum, uhum. Tenho foto, vou deixar aqui para vocês verem. Está aqui, ó, para vocês verem. Aí quando eu abri a porta, eu entro com a boca inchada, falando... Uhum, não estava conseguindo falar. Estava tentando falar, mas não conseguia. Não, estava conseguindo falar. Não estou exagerando também, né? Chega de exagero, Dani. Só estava um pouco difícil de eu falar, porque a minha boca estava inchada e eu não estava sentindo, né? Estava com a anestesia na boca ainda e estava... Uhum. Cheguei, tinha um senhor conversando com a vó do meu esposo. Ele estava sentado na cadeira, lá na cozinha, e ela estava conversando. Aí eu me cumprimentei ele, olá, tudo bem? Aí ele, ó, você que é a Daniela? Eu falei, sim. Fiquei, tipo, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim para mim, bom, eu estou aqui para fazer algumas perguntas para você, eu sou um detetive particular e você se importa se eu gravar a conversa? Daiane, acho que Daiane, se você estiver assistindo esse vídeo, ele... Não só Daiane, né, gente? Mas sabe aqueles gravador que tem na igreja quando vai tirar a bênção patriarcal? Então, era aqueles mesmos gravador. Aí ele falou, tem algum problema? Responda sim ou não. Aí eu falei, não. Aí ele falou, tá bom, mas antes a gente vai ter que preencher alguns papéis, você se importa? Aí a vó do esposo do meu lado me ajudando, né? A vó do meu esposo. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, se você não entender alguma coisa, você pode traduzir. Aí eu traduzi o que eu não entendi e estava lá preenchendo tudo isso. Aí eu ficava, aham. Aí ele falava, será que você pode falar sim ou não? Aí eu falei, ok, sim, yes, no, no, yes, yes, no. Aí depois ele começou a gravar o áudio, fez perguntas pra mim. E aí depois que eu fui entender, né, que ele estava lá, era por causa da empresa. Parece que ele é um detetive. E ele estava por causa da empresa, de onde eu trabalho. Porque, voltando aqui, eu vou misturar um pouco de tudo aqui nesse vídeo. Eu trabalho num restaurante. Quem não sabe, eu vou colocar aqui o vídeo pra... Na verdade, o vídeo vai estar aqui, no card. Então, vocês assistam que eu conto pra vocês como é o meu trabalho no restaurante. E no meu trabalho, né, no restaurante, eu faço de tudo, gente. E eu pego muito peso. E aí eu fiquei com síndrome do não sei do que. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês, porque eu não lembro. E eu fiquei com esse problema no braço. Tanto é que eu achava que eu estava com uma tendinite. Só que não era. Eu fui no hospital e ele falou que eu estava com isso. Aí ele falou assim, é que você falou pro seu gerente, pro seu chefe, que você não tinha certeza, se iniciou aqui. Essa dor, esse problema que você teve no braço. Aí ele falou assim, você fala tipo, eu acho, não tenho certeza. E é por uma dessas razões que a empresa onde você trabalha, eu não quero falar o nome do restaurante que você trabalha. Tá querendo que eu faça algumas perguntas particulares pra você, pra gente poder investigar isso, pra ver se realmente foi por causa da empresa. E claro que foi por causa da empresa, porque eu nunca tive isso. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, ele iniciou o áudio lá. E eu, aham, traduzindo tudo. E ele fazendo várias perguntas. Não estava traduzindo tudo, mas a vó do Jack estava me ajudando. Ele pegou e falou pra mim assim, Quanto tempo eu fazia o que eu trabalhava lá? O que eu faço no trabalho? Gente, essas coisas assim. Aí eu falei pra ele que sim. Aí ele falou, e por que você acha que surgiu essa dor, esse, no seu braço? Aí eu falei, eu pego muito esforço, faço muito esforço no meu braço. Pego muita coisa pesada. A gente vai pegar panela. A gente vai levar lixo, que é muito pesado. Tipo, pensa, sacola de lixo cheia de comida. E eu sempre reclamo, porque eu não posso mesmo pegar porque dói. Aí ele pegou e falou assim, Então você tem certeza que tudo isso causou na empresa? A causa desse seu braço estar assim foi na empresa. Eu falei, hoje em dia eu não tenho dúvidas. Tanto é que eu fui para o Brasil e no Brasil eu não senti nenhuma dor. Mas depois que eu voltei a trabalhar, as dores começaram novamente. Gente, a dor era a dor de torcicola, sabe? Que eu não podia mover meu braço. Aí eu já fiquei falando pra ele, mandei a real, contei tudo pra ele. Que sim, eu tenho certeza que tudo iniciou por causa do trabalho. E fazendo mais perguntas. Ele perguntou pra mim, assim, se a empresa deu alguma restrição, né? Pra você não pegar mais peso. Aí eu falei assim, olha, deram, até deram. Mas eu continuo ainda pegando coisas pesadas, porque tem que ajudar. E tipo, às vezes não tem muito funcionário pra ajudar. E eu tô lá e eu tenho que fazer aquilo. Aí ele falou assim, aí ele falou, e por que você acha que você ficou assim? Eu falei, eu tenho certeza que é por causa dos pratos. Quando ele teve que levantar os pratos, que fez o meu braço ficar com essa... Ele falou assim, e se você tiver que ir pra um tribunal responder, quem poderia ir com você, né? Aí eu falei, que seria a bola do meu esposo. Gente, é uma burocracia total. Nunca pensei que por causa de uma dor no braço, aconteceria isso. Ele perguntou pra mim se eu tava com o cartão do médico, que eu tô indo pro hospital. Já vai fazer quatro dias que eu vou pro hospital. Só que agora eu vou estar na próxima semana. Daqui três semanas, desculpa. Aí ele falou assim, eles tinham me dado um cartão. Eu falei que não. Aí ele falou estranho. Aí ele falou assim, olha, eu tô aqui porque quem tá pagando tudo pra você é a sua empresa, né? Tá pagando todo o médico, fisicoterapia. É a empresa que você trabalha. Então eles querem ter certeza que tudo isso que aconteceu no seu braço, iniciou aqui e não foi tipo fora. Mas com certeza foi no trabalho, porque eu iniciei o trabalho em fevereiro. E as dores eu senti antes de setembro. Aí que começaram as dores, sabe? E antes de ir pro Brasil, eu lembro que eu tava sentindo uma dor muito, 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 mas muito forte. Não tem como eu falar que não iniciou por causa do trabalho. Porque desde então, hoje eu não tô sentindo tantas dores porque eu tô fazendo fisicoterapia. E tô fazendo exercícios corretos, massagem, essas coisas que tá ajudando muito. Na primeira vez que eu fui no hospital, eles falaram pra mim que eu não iria pegar mais de 10 quilos. Tinha que pegar menos que isso. Depois aumentou pra 20. E agora ele tá falando que eu tô tudo bem. Então, o dia que o detetive particular veio aqui na minha casa, eu pensava que era porque eu tinha aprontado alguma coisa. Mas tipo, como aprontado alguma coisa, eu não tinha feito nada de errado, assim. Pelo que eu sei, não tinha feito nada de errado. Aí eu fiquei muito desesperada. Mas gente, pra vocês verem como as coisas aqui são sérias. E se você não falar que você tem certeza de algo, ele desconfia. Assim como no meu caso, sabe? E só porque eu falei pro meu chefe, ele falou, você tem certeza que iniciou aqui? Eu falei, I think. Porque às vezes é um pouco confuso. Eu acho que misturou também. Eu... Fica confusa, sabe? Porque não é o meu idioma. Então, a gente fica às vezes confusa falando inglês, português e... É difícil, gente. É difícil. Então, por causa disso, I think... Eu acabei tendo que responder várias perguntas pra polícia, né? Pra um... Eu não sei o que ele é. Segurança particular, não sei. Detetive. Eu coloquei detetive porque ele... Eu acho que ele é o detetive. Tá, vai tentando me ver chegar. E uma coisa também que eu queria falar pra vocês é que esse homem, esse detetive, falou... Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Aí eu falei, ah, eu gosto de desenhar plantas de casas baixas. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de fazer exercício. Eu gosto de assistir filme. Aí a vó da minha esposa falou, e ela também gosta de gravar vídeo pro YouTube. Aí ele falou, você tem um canal no YouTube? Eu falei, tenho. Aí ele falou, ah, eu acho que eu vi seu canal no YouTube. Eu falei, nossa, como assim? Aí ele pegou e falou, tava pesquisando sobre você pra pegar mais informações e eu vi, acabei vendo o seu canal, sim. Super sério, tá? Mas depois no final ele foi até legal. Gente, mas o vídeo de hoje foi esse. Eu só queria mesmo contar pra compartilhar com vocês o dia em que eu fiquei, tipo, com muito medo, assustada. Não assustada, mas fiquei pensando, nossa, por que um detetive tá na minha casa? Então, cuidado com as coisas que você fala. Tenha certeza das coisas que acontecem com você. Tipo, se você trabalha aqui ou não, porque essas coisas bem sérias, às vezes, acabam sendo complicadas, sabe? Mas é isso. Fiquem com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de passar aqui na descrição, acompanhar as minhas amigas, sigam lá elas nas redes sociais, se inscrevam no canal delas. Acompanhem o canal da Mimi também, porque a Mimi quer muito que o canal dela cresça. E ajudem ela com o canal dela crescer. A Mimi, pra quem não sabe, gente, é uma menininha cristã. Ela parece uma mini missionária. Então, vão lá, sigam ela. E é isso. Fiquem com Deus. E vou estar esperando vocês no próximo especial de Natal. Eu vou ver se eu consigo elaborar algumas historinhas pra contar pra vocês no especial de Natal, porque eu sei que vocês gostam. É isso. Big beijo no batom borrado. Fui, galera. Tô esperando vocês no próximo vídeo, viu? Tchau. Tchau.